Estivemos a adorar a Deus, a louvar a Deus, glorificando Jesus, exaltando Jesus, como sendo Ele o centro da nossa vida e eu posso garantir-vos, se Jesus é o centro da nossa vida, então posso mesmo garantir, nós vamos ser pessoas melhores. Eu estava a lembrar-me, quando nós estávamos a cantar esse coro, de situações específicas na Bíblia, de como as pessoas foram transformadas no seu homem interior. Uma das situações foi quando Jesus foi à casa de Lázaro e Marta estava tão ocupada a trabalhar de um lado para o outro e aquilo que Lázaro estava a fazer era o que a cultura dizia. Muitas vezes as pessoas criticam Lázaro, desculpe, criticam Marta pelo facto de ela estar a trabalhar, mas na realidade o que era criticável era a atitude de Maria, porque quando se recebia uma visita em casa era costume na ocasião as mulheres receberem a visita da melhor maneira, trabalharem e cuidarem de forma a receber a visita da melhor maneira. Mas Marta estava tão ocupada, tão ocupada, tão ocupada e Maria estava ali sentada aos pés de Jesus. E é interessante nós vermos a indignação de Marta quando ela chegou até Jesus e disse Oh mestre, não se te dá que a minha irmã esteja aí a ouvir-te sentada, descansada, relaxada, e eu esteja aqui afadigada, a trabalhar, a cansar-me e ela não está a fazer nada? E a resposta de Jesus a dizer Marta, Marta, tu estás afadigada, mas Maria escolheu a melhor parte. É porque Maria teve o bom senso, a sabedoria e a perceção espiritual de que Jesus não era uma visita qualquer. Maria conseguiu entender qual era a missão de Jesus e Jesus declarou abertamente qual era a sua missão. Jesus disse Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Diga lá comigo, Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então Jesus estava a servir Maria. Então Maria estava a ser servida por Jesus. Ela estava a declarar que Jesus era o centro da sua vida. Ela estava a receber dele, ela estava a comer dele, ela estava a beneficiar de tudo aquilo que Jesus tinha para lhe dar. Por isso é que Jesus disse que ela soube escolher a melhor parte. Amém? Amém? É importante nós entendermos isso. Muitas vezes nós estamos afadigados nas nossas coisas, como é que nós podemos fazer as coisas, quando na realidade, por vezes, é melhor nós pararmos um pouco e nós ouvirmos aquilo que Deus tem a dizer para nós, porque quando nós ouvimos aquilo que Deus nos tem a dizer, nós vamos ganhar com isso. Outra ocasião, Jesus enviou os discípulos à cidade, diz que Jesus tinha fome, Jesus estava cansado, mas Jesus foi sentar-se no poço. Os discípulos foram à cidade, foram buscar comida e quando eles chegaram, eles viram Jesus renovado nas suas forças e eles até pensaram que Jesus já tinha comido, porque ele estava tão renovado nas suas forças, ele estava tão animado, tão cheio de vigor, quando na realidade ele não tinha comido. Mas aquilo que tinha acontecido é que Jesus tinha cumprido a sua missão, ele estava a servir uma mulher. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E quando Jesus serve, quando Jesus se torna o centro das nossas vidas, então as suas forças são restauradas, são renovadas, ele fica revigorado, vamos dizer assim, na sua vida. Amém? E aquela mulher, a mulher samaritana, ela pôde sair daquele encontro que esteve junto ao poço e foi à cidade, e ela foi uma evangelista tremenda na cidade de São Maria. Amém? Então, nós precisamos de perceber a missão de Jesus na nossa vida. Jesus tem uma missão específica para cada um de nós. E se nós queremos ter sucesso, se nós queremos um ano de 2014, melhor do que qualquer outro ano que nós já tivemos até o dia de hoje, nós necessitamos de fazer Jesus o centro. Nós necessitamos de fazer de Jesus o foco da nossa vida. Precisamos de estar concentrados nele. E quando nós estamos concentrados em Jesus, então isso significa que nós vamos focar-nos de tal forma nele que nós vamos ter sucesso. Ou seja, nós estamos focados de tal forma na pessoa de Jesus que nós não nos desfocamos com outras coisas. Porque o insucesso não é nada mais, nada menos do que um foco quebrado. Há um ditado português que diz assim que em muitos burros toca, algum fica para trás. O insucesso é o resultado das pessoas quererem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se queremos um ano de 2014 com sucesso, com grandeza, com excelência, vamos ser pessoas focadas. Se queremos um ano de 2014 onde nós queremos alcançar o que Deus já colocou no nosso coração e que tem sido ministrado à nossa vida, eu sei que Deus já ministrou a cada um de nós sucesso, grandeza, Deus já ministrou a cada um de nós coisas tremendas, porque o nosso Deus é um Deus de coisas tremendas, de coisas grandiosas e quando Deus ministra a nossa vida Deus não ministra coisas pequenas porque Ele é grande e Ele é um Deus de um povo grande e de coisas grandiosas. Então aquilo que Ele já falou conosco é para acontecer. Então nós precisamos focar-nos nisso, naquilo que Deus já falou. Nós precisamos pedir a Deus que Ele abra os olhos do nosso entendimento de tal forma que nós possamos ver oportunidades para que nós possamos ver verdadeiramente as oportunidades aonde os outros veem os obstáculos para nós alcançarmos o que Deus preparou para as nossas vidas. Muitas vezes nós falamos da vida de Zaqueu e as pessoas falam de Zaqueu como aquele ladrão, aquele cobrador de impostos, aquele homem que passava a vida a enganar os outros. Mas na realidade quando a Bíblia começa a descrever a vida de Zaqueu, a primeira coisa que a Bíblia nos diz de Zaqueu é que Zaqueu era um homem rico. Certo? Se os irmãos forem estudar a vida de Zaqueu, a primeira coisa que a Bíblia diz é que Zaqueu era um homem rico. Diga lá comigo, Zaqueu era um homem rico. A Bíblia não diz que Zaqueu era um ladrão. A Bíblia não diz que Zaqueu era um enganador, um mentiroso, um corrupto. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. Diga lá comigo, Zaqueu era um homem rico. Era um atributo na vida daquele homem é que ele era um homem rico. E ele era um homem rico porque ele tinha um foco. Ele conseguia ver oportunidades onde os outros viam obstáculos. No dia em que ele quis ver Jesus, devido ao facto de ele ter uma baixa estatura e a multidão ser grande, a multidão que apertava Jesus, ele não tinha a capacidade devido à sua baixa estatura de ver Jesus, ele olhou para um cicúmbro onde toda a gente via um obstáculo porque era uma árvore que consideravam amaldiçoada e ele viu naquela árvore a oportunidade de ele ver Jesus de lá. e ele subiu para aquela árvore. Então, os outros viam na árvore uma maldição. Zaqueu viu na árvore uma benção. E ele subiu àquela árvore. E quando Jesus passou debaixo daquela árvore, Jesus viu um homem que não desistiu das suas limitações. Viu um homem desejoso, diga lá comigo, desejoso. Um homem que tinha desejo de o ver. Um homem que venceu obstáculos. Um homem que verdadeiramente procurou ver Jesus. Um homem que com a intensidade da sua busca mostrou que estava interessado mesmo em estar com Jesus. E quando Jesus passou debaixo daquela árvore, Jesus parou. E nós sabemos o resto da história. Jesus manda-o descer, passa a noite em casa daquele homem e Jesus traz a salvação àquela casa. então nós precisamos perceber isto, irmãos. Muitas vezes como filhos de Deus olhamos mais para os obstáculos, olhamos mais para as dificuldades do que olhamos para as oportunidades. Diz a história, agora eu não sei como é que a história pode fazer esta afirmação, mas diz a história que o abacaxi que todos nós gostamos só foi comido depois de descoberto, só foi comido 40 anos depois. Porque as pessoas olhavam para o abacaxi e viam aquele fruto tão delicioso que todos nós apreciamos por causa dos picos que eles tinham, que têm, por causa da casca, só 40 anos depois é que alguém se atreveu a comer aquele fruto. Não sei como é que chegaram a essa conclusão, mas eu estou a falar aquilo que diz a história do abacaxi. Aquilo que nós podemos deduzir é que por detrás de cada momento de crise há algo doce para as nossas vidas. Por detrás de cada momento de dificuldade há algo de bom para cada um de nós. Nós precisamos de entender que no momento da luta, no momento da prova, qualquer que seja a situação que nós estamos a passar, nós precisamos ver para além disso. Nós precisamos olhar para aquilo que é, diga lá comigo, o autor e o consumador da nossa fé. E ele é o centro da nossa vida. Então, nós somos daqueles que não desistem. Nós não ficamos desfocados no nosso foco. Nós não olhamos para as circunstâncias. Nós não olhamos para o momento da crise. Nós não olhamos para a dificuldade. e alguém pode dizer assim, ah, pastor, o pastor fala isso porque é sua missão falar isso. Eu vou dizer-vos uma coisa, a Bíblia nos diz que os nossos irmãos em todo o mundo passam pelas mesmas dificuldades. E que eu saiba, sou pastor, mas também sou vosso irmão. Amém? E também sou irmão dos irmãos em Portugal e na China e na Dinamarca e na Austrália e no Brasil e onde quer que seja. Nós somos irmãos uns dos outros, certo? E a Bíblia diz que os nossos irmãos em todo o mundo e não está a falar das suas profissões, não está a falar da sua raça, não está a falar da sua cor, não está a falar daquilo que eles fazem, está a dizer que os nossos irmãos em todo o mundo passam pelas mesmas dificuldades. mas aquilo que a Bíblia nos diz também é que todos eles têm o mesmo Senhor e que para todos eles este mesmo Senhor diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Uau! E porque Ele venceu e porque Ele é o centro da nossa vida, nós vencemos também porque nós estamos nela. Ah, pastor, mas a minha luta é superior à luta dos outros. Não! A nossa luta não é superior à luta de qualquer outra pessoa porque a Bíblia nos diz que fiel é Deus que não nos deixará tentar acima daquilo que nós podemos suportar. Diga lá comigo, fiel é Deus? Então, se o meu Deus é fiel, se o seu Deus é fiel e eu crer que nós temos o mesmo Deus e que Ele não nos deixa tentar acima daquilo que nós conseguimos suportar, então a sua luta não é superior à minha, a minha não é superior à do outro, a nossa luta é igual. É sempre dentro das nossas capacidades. Diga lá comigo, a minha luta é dentro das minhas capacidades. Mais uma vez, a minha luta é dentro das minhas capacidades. Diga mais uma vez, a minha luta é dentro dentro das minhas capacidades. E agora vou dizer outra coisa, mas o meu Deus é fiel que com essa luta me dá o escape, me dá o livramento. Para quê? Para que eu possa suportar essa luta. Ou seja, além de eu ter a luta, Deus está do meu lado para eu poder suportar essa luta. O que eu necessito é ter o foco no lugar certo, na pessoa certa. não nas coisas, não nas circunstâncias, mas na pessoa certa. E quando nós estamos focados na pessoa certa, então a garantia que nós temos é que nós somos mais que vencedores. Aleluia! Amém! Diga lá, eu sou mais que vencedor. Quando Deus chamou a Josué, a situação não era fácil. substituir Moisés não era fácil, irmãos. As pessoas dizem, nós dizemos que não há ninguém insubstituível. Claro que não há ninguém insubstituível, mas há pessoas mais difíceis de substituir do que as outras. Certo? Substituir Moisés não era fácil. E quando Deus chamou a Josué, Deus disse-lhe Moisés é morto. Mas Deus deu uma palavra poderosa à vida daquele jovem. Ele era um jovem. Mas ficas a saber, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Portanto, ser forte, ser corajoso. Uau! Ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo. Eu entrego os inimigos nas tuas mãos. O lugar onde pisaram os teus pés é o lugar que eu já te tenho dado. Deus deu promessas grandiosas a Josué. Deus já nos deu promessas grandiosas a nós. Uma das promessas mais maravilhosas é isto que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos réclus. não temas ao pequeno rebanho, disse Jesus, porque a vosso pai agradou dar-vos o reino. Diga lá comigo, o meu pai agradou dar-me o reino e o reino de Deus, meus irmãos, é mil vezes superior, mil vezes, dez mil, cinquenta mil, não há comparação possível. O reino de Deus é superior a este reino e já agradou ao nosso pai dar-nos o reino. Então, se nós estamos a viver num reino cujas circunstâncias são adversas ao reino que nós recebemos de Deus, então nós não temos que temer. Nem temos que dar voz à voz deste reino, porque este reino é um reino que vive debaixo das trevas e o reino em que nós vivemos é um reino que vive debaixo da luz. E se nós queremos verdadeiramente entrar no ano de 2014 e viver o ano de 2014 um ano cheio de esplendor e glória, então nós precisamos de entrar em 2014, não é com o pé direito como muitas pessoas dizem, entre com o pé direito, qual com o pé direito? Entre as cambalhotas, entre a fazer o pino, entre como quiser, entre skate, entre patins, entre como quiser, mas entre sabendo que o irmão é possuidor do reino. E quando nós temos a consciência de que nós somos possuidores do reino, nós temos a consciência de que é onde quer que nós estamos, nós temos a autoridade dada por Deus para declarar venha a mim, venha à minha vida, venha à minha casa, venha à minha família, venha ao meu trabalho, venha até mim o teu reino e seja estabelecida a tua vontade na minha vida como ela já está estabelecida no céu. Eu posso garantir aos irmãos que a vontade de Deus para mim e para cada um de vós e para cada pessoa que me ouve lá no Facebook, na internet e através dos DVDs, para cada pessoa que me ouve, a vontade de Deus foi estabelecida e é uma vontade de Deus cheia de glória. Então, nós podemos declarar isso com toda ousadia. Não vamos perder o nosso foco disso. O grande problema de muitas pessoas é que passam a vida a olhar para as circunstâncias. Eu sei do que estou a falar. Há pessoas que olham mais para os problemas do que para Jesus. Há pessoas que gostam mais energias num foco distorcido do daquilo a que foram chamados a fazer. Jesus chamou-nos para nós sermos seus discípulos e sermos discípulos de Jesus é nós estarmos focados nele. Olhando para ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Há pessoas que se esforçam, que trabalham e quando eu estou a falar de trabalho não estou a falar só do trabalho físico, não estou a falar do seu trabalho sustento, é que trabalham em áreas da sua vida, podem trabalhar para ter saúde, podem trabalhar para ter uma vida melhor, podem trabalhar para ter uma família melhor, há pessoas que se esforçam, que se baseiam no seu esforço para ter algo melhor, mas deixe-me dizer, quando nós somos possuidores do reino não está baseado no nosso esforço, está baseado na graça que nós já recebemos de Deus. Amém. E nós precisamos de entender isto. Diga-te-me, graça é recebermos aquilo que não merecíamos. Misericórdia é não recebermos aquilo que merecíamos. Vamos repetir, graça é recebermos aquilo que não merecíamos. misericórdia é não receber aquilo que merecíamos. Nós merecíamos ser punidos, mas fomos alcançados para a misericórdia de Deus, não recebemos a punição. Nós não merecíamos ser coroados, mas fomos alcançados com a graça de Deus, recebemos a coroa. Uau! Por isso a Bíblia nos diz para nós entrarmos com confiança no trono da graça. Entre com confiança, entre com ousadia, entre com toda a ousadia, meu irmão, com toda a ousadia, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja a circunstância que o irmão está a passar no momento, entre com confiança no trono da graça. Porquê? Para que o irmão possa receber misericórdia e encontrar graça. Quando? No tempo da dificuldade, no tempo em que precisa, no tempo oportuno. Quem é que sabe que nós somos o produto das decisões que nós tomamos? só dois. As decisões que nós tomamos, meus irmãos, conduzem-nos ou conduziram-nos, as que tomamos conduziram-nos ao lugar onde estamos hoje. e no lugar em que nós estamos hoje, quanta misericórdia nós precisamos por causa das decisões erradas que nós fizemos. Então, chegue com confiança ao Deus, eu mereço isto, mas olha, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua misericórdia e ao mesmo tempo eu preciso da tua graça, do teu favor e merecido, o Senhor. Eu preciso, é o tempo oportuno, é o tempo oportuno, é o tempo de nós clamarmos, é o tempo de nós chegarmos com ousadia, é o tempo de nós nos focarmos nele, não é o tempo de estar com lamúrias, não é o tempo de estar com queixumes, não é o tempo de chegarmos ali e passar o tempo a olhar para o nosso passado e dizer porque é que é isto, porque é aquilo, porque é aquilo outro, não, não, é o tempo de nós dizermos Deus, eu falhei, eu errei, mas agora eu preciso da tua graça, do teu favor na minha vida, vá com confiança, porquê? Porque Jesus já alcançou isso para si, obrigado por isso, amém. Tenha foco na pessoa certa e posso garantir que 2014 vai ser um ano glorioso, isso vai fazer de si uma pessoa fora de comum, o irmão vai pensar de uma maneira diferente, o irmão vai ter uma maneira de agir diferente, o irmão vai falar de uma forma diferente, o irmão não vai exaltar sintomas, o irmão não vai elevar dificuldades, o irmão não vai elevar, nem falar de problemas financeiros, nem de dificuldades económicas, há pessoas que têm prazer em elevar, em exaltar, quase em glorificar as situações adversas que vêm às suas vidas, há pessoas que dão um espirro e pode ser um espirro porque vem um bocadinho de pó ou qualquer coisa e dão um espirro e já têm sei lá o quê, uma bronquite, ah, sim, eu já sabia esta bronquite, elevam os problemas, elevam as situações, nós também não precisamos de ser pessoas fanáticas na nossa maneira de falar e na nossa linguagem, conheço pessoas, às vezes estou ao lado de pessoas que dão um espirro, sai dele, sai dele o quê, o que é que sai dele? O que é que ele tem? nós não precisamos ser assim, isso é um tipo de religiosidade que não edifica ninguém, não é? Assim, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado o quê? já saiu, amarrou o quê? Seja sábio na sua maneira de falar, o irmão espirrou, espirrou, mas não vai exaltar isso, se é necessário açoar, açoa-o-se, certo? se não tem lenço, se não tem lenço, eu sei que isto está a ser gravado, pode parecer muito feio, mas lá na minha terra, se não tem lenço, se não tem, já está, e depois, os irmãos nunca viram? Ai, nunca viram, acabou-se, não precisa voltar a falar no assunto, não precisa dizer a 50 pessoas, esta manhã quando me levantei dei um espirro, a bronquite está a chegar, não, não, não me leve isso, não fale disso, ignore isso, eu estou a dar um exemplo de um espirro, mas podia dar um exemplo do trabalho, podia dar um exemplo de uma discussão familiar, quem é que não discute na família? Há alguém na vida que não discute em família? Oh, meus irmãos, por favor, eu quase me atrevo a dizer que uma família não haja uma discussão, é uma família insonsa, porque a discussão traz calibre para a família, é mesmo, é mesmo, uma discussão na família cria uma família saudável, é, é, somos pessoas diferentes, opiniões diferentes, pensamos diferente, há um dia que um acordou descalço e o outro calçado, mas só porque num dia se discutiu, não é que passa a vida a discutir, passa a vida a discutir, porque um dia discutiu, há pessoas que levam as coisas e depois as coisas começam a acontecer, porquê? Porque do fruto da sua boca eles vão encher o seu ventre, diz a Bíblia, sabe o que é que significa encher o seu ventre? Encher a sua vida, porque do ventre é o lugar onde habitam os espíritos, irmãos, sabem, e é de cá que procedem os sopros da vida, é do espírito que saem os sopros da vida e daquilo que nós falamos, muitas vezes nós citamos, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama como rá do seu fruto, mas a Bíblia também nos diz que do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, e a Bíblia nos diz que o espírito habita no ventre, então, se nós falamos, é só discussões, é só isto, é só aquilo, é só o que o outro, o ventre fica cheio, o espírito fica cheio, e depois isso acontece, é, pois, fale o que é bom, fale paz, fale harmonia, fale vida, fale saúde, fale gozo, fale vitória, fale um bom salário, fale um bom emprego, chame a sua vida o melhor, comece a chamar a sua vida, o melhor salário, o melhor emprego, o melhor patrão, o melhor empregado, chame a sua vida, meu irmão, chame, ouça bem, chame a sua vida, comece a declarar diariamente, eu não tenho falta de coisa alguma, diariamente, comece a meditar, se há um salmo fantástico, toda a gente sabe, medite, salmo 23, o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, de nada, de coisa alguma, de uma família forte, de uma família saudável, de uma mulher excelente, de um marido fantástico, oh meu, eu tenho abundância, o Senhor me deita, em verdes pastos, eu durmo tranquilo, porquê? Porque no dia de amanhã, eu tenho trabalho, eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho glória, eu tenho pastos verdejantes, eu me alimento, de comida fresca, eu bebo águas tranquilas, aleluia, e ainda que eu ande lá, pelo Val da Sombra da Morte, o Senhor está comigo, encha a sua vida, com a palavra de Deus, não encha a sua vida com desânimo, com desencorajamento, com aquilo que os amigos dizem, com aquilo que as notícias dizem, em tempos de crise, meus irmãos, já disse aqui uma vez, em tempos de crise, os ricos ficam mais ricos, eu vou repetir, em tempos de crise, os ricos ficam mais ricos, porque eles aproveitam-se da crise, para comprarem preços, muito mais baixos, aquilo que vale mais, eles compram as coisas, subvalorizadas, em tempos de crise, aproveita ficar mais rico, porque o Senhor, seu Deus, estabeleceu o reino na sua vida, seja rico de paz, uau, em tempos de crise, saiba, que o Senhor lhe deu descanso, em tempos de crise, saiba, que o Senhor é sua paz, Ele é sua bandeira, Ele é sua fortaleza, Ele é o seu descanso, oh pastor Paulo, mas pastor Paulo, parece que vive em outro mundo, pastor Paulo, não sabe das dificuldades, à sua volta, olha, eu não compartilho as minhas dificuldades consigo, porque também já aprendi, a não compartilhar as minhas dificuldades, com quem não pode ajudar, as minhas dificuldades, eu compartilho com aquele que me pode ajudar, e eu sei como é que Ele me pode ajudar, e eu dizer as mesmas coisas que Ele diz a meu respeito, e as coisas que Ele diz a meu respeito, é eu estou contigo, uau, eu já supri todas as tuas necessidades, uau, eu já supri todas as tuas necessidades, eu sou o Senhor que te sara, eu sou a tua bandeira, eu sou a tua rocha, eu sou a tua provisão, eu já aprendi a dizer o mesmo que Ele diz, e pensam que não há dias que o desânimo pode chegar até mim, pode, também pode, e há dias que também chega, há dias que também chega, mas eu dou graças a Deus que quando o desânimo chega à minha vida, não chega à vida da minha mulher, glória a Deus que não chega aos dois ao mesmo tempo, por isso é que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um só, porque quando um está embaixo o outro levanta, quando ela está embaixo eu levanto, quando eu estou embaixo ela levanta, às vezes o problema de muito homem é que não gosta de ouvir a mulher, isso é outra conversa ainda, é porque eles estão embaixo, cometem disparates e a mulher quer ajudar, e eles pensam que eles é que sabem, que em casa quem manda sou eu, e depois uma cabeçada no chão, que eles mandam tanto, mandam tanto, mandam tanto, que não ouvem a mulher e depois escorregam, o problema é que quando eles escorregam, levam a mulher atrás, toma, quase ia dizer, vou virar lá e dizer, olha que é para ti esta, mas não, eu não vou dizer uma coisa destas aqui hoje, 2014, é para ser um ano cheio da glória de Deus, escute bem, 2014 é para ser um ano cheio da glória de Deus, é um ano de sucesso, e saiba isto meus irmãos, os ataques nunca duram para sempre, eles têm um período de tempo, aleluia, e esse período de tempo meus irmãos, é um período de teste, mas depois, uau, quando nós passamos esse período de teste, nós saímos mais fortes, porquê? Porque o Senhor é conosco, não foi assim com Jesus? O Espírito Santo o levou ao deserto, no deserto ele foi tentado, ele jejuou, orou, foi tentado, mas sabe o que é que a Bíblia nos diz? Depois daquele tempo diz que Jesus saiu, cheio de plenitude, e cheio de virtude, do Senhor Santo Espírito, depois do ataque, nós saímos mais fortes, é isto que nós queremos, não é? Cada vez, cada dia que passa, nós sermos homens e mulheres, mais fortes, então saiba isto, se o dia de hoje, foi um dia de ataque, o dia de amanhã, é um dia que o irmão vai estar mais forte, se o ano de 2013, foi um ano em que o irmão foi atacado, o ano de 2014, é um ano cheio de glória, deixe-me terminar com esta mensagem para si, levante, levante e brilhe, porque a glória do Senhor já se vê sobre si, levante e resplandeça, aleluia, ouça, levante e resplandeça, aleluia, porque a glória de Deus se manifesta na sua vida, o seu reino foi estabelecido no seu coração, e o seu reino é um reino de glória, é um reino de poder, é um reino de majestade, aplique, aplique à sua vida, aquilo que está escrito, em Mateus capítulo 6, não é só 6,33, é o que está antes também, aplique aquilo que está escrito antes, em Mateus 6,25 está escrito, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, tão difícil vencermos isso, é mesmo difícil vencermos isso, mas mais difícil ainda, é vencermos o que está escrito, em Mateus 6,31, não andeis ansiosos, dizendo, isso ainda é mais difícil, porque às vezes as pessoas andam ansiosas, e estão caladas, isso é seu favor, em seu benefício, mas Mateus 6,31, é muito complicado, não andeis ansiosos, dizendo, porque quando nós damos voz à ansiedade, nós estamos a chamar colheita, nunca falo a sua ansiedade, nunca falo a sua ansiedade, nunca dê voz à sua ansiedade, porque a sua ansiedade veio do inferno, ouviu bem, ouviu com ouvidos de ouvir, a sua ansiedade veio do inferno, eu vou repetir isto, e eu espero que os irmãos ouçam, com ouvidos de ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aquilo que o Espírito de Deus está a dizer à igreja, no dia que se chama hoje, a ansiedade vem do inferno, Jesus veio para nos trazer paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, a ansiedade vem do inferno, jamais dê voz ao inferno, não andeis ansiosos, dizendo, Mateus 6, 31, diga, Mateus 6, 33, busquei primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, amém? Oh, meus irmãos, como é que é possível fazermos isto, mantendo o nosso foco na pessoa de Jesus, fazendo dele o centro da nossa vida, não precisamos de floreados, não precisamos de andar aí com aureolas, não precisamos de andar aí super espirituais, não precisamos de andar aí armados em melhores do que os outros, porque há muita gente que se arma em melhores do que os outros, na aparência, mas depois a sua vida anda em bancarrota, é bancarrota espiritual, é bancarrota emocional, às vezes são uns ioiós, que estão um dia em cima, um dia em baixo, um dia em cima, um dia em baixo, a gente nem sabe o que é que são, porquê é que eu digo estas coisas? Nós não precisamos de ser assim, vamos ser pessoas normais, estáveis na nossa vida espiritual, mas nós vamos ter um ano 2014 glorioso, escute bem, 2014 é um ano glorioso para a nossa vida, para a vida desta comunidade, e a glória do Senhor se manifestará de uma forma poderosa, como nunca antes nós experimentámos na vida da nossa comunidade. Amém! A glória do Senhor se manifestará no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, em cada um de nós, de uma forma individual, a glória de Deus se manifestará, e nós pisaremos dia a dia terreno de favor. Amém e amém. Amém.